O Projota joga Valorant, o BT, o Lindinho, todo mundo aqui quase joga Valorant todo dia. Para aqui, rapidão, pra falar um bagulho, foi mal aí, Gaudaís. Mas caralho, ó, se eu perder pro Pigeque na Jungle de Leicinho, acabou pra mim. Eu vou dormir. Se eu perder pro Pigeque de Leicinho na Jungle, eu vou dormir. Acabou. Alguns momentos depois... GG, galera, tá na hora de dormir. Mas a live na piscininha aí de Maiuque, nós vai rypar. Imagina só. Mas na moral, eu vou querer o chat com... Mano, respeito, tá ligado? Ai, gostoso. Ai, seu safadinho. Dá uma viradinha pra mim. Se eu ver comentário desse tipo, eu vou dar ban. Vocês estão ouvindo? Vai ser só uma live casual na piscina, trocando ideia com o chat. Ai, eu te pego de quatro e te arregaço, narigoto. Eu ouvi esse bagulho, mano. Na moral, mano. Eu vou banir. A equipe de mod vai estar avisada. Eu fico muito tempo sem jogar LOL. Eu volto jogando mais ou menos. E aí eu vejo o quão bosta é jogar LOL, porque os caras são horríveis. Você tem que carregar hard, senão você é afundado, velho. Erimon, velho. Espero que tome ban esse patético aí, velho. Bom que o Yorick quitou, pelo menos, velho. Até que esse Yorick não é o pior de todos, né, velho? O cara, ele fodeu o jogo e quitou. A gente vai perder menos pontos. Guilhermito. Essa Katarina, será que ela é do Kami ou será que ela é do Yoda, velho? E aí, chat? Do Kami? Kami 100%. Você não sabe jogar de Katarina! Você não sabe! Se algum dia vocês me encontrarem na rua, vocês podem falar pra mim. Ó, Pimp, só tava na live dia 7 do 4 de 2021, viu, mano? Vocês vão ganhar uma surpresa. As pessoas, elas precisam estar mais preocupadas em evoluir elas mesmas, tá ligado? Estudar, trampar, aprender um idioma diferente, ter bom no jogo que joga, ter saúde, praticar um esporte. E não só ficar pensando em pegar mulher, pegar homem, pegar mulher, pegar homem. É, é, é. Mano, a vida, ela acontece de forma natural, velho. E você focar nas coisas certas, velho. Aí o cara fica ali só focado, bota toda a ficha da vida dele numa pessoa, velho. Aí ele toma um pé na bunda e aí fica chorando, fica depressivo. Já me disseram que eu tô lindo hoje? Sim. Na hora que eu acordei, me olhei no espelho e ele me disse, você tá maravilhoso. Mentira! Não é possível que eu não matei o EZ. Prolei. É, rapaziada, quer virar mononchaco. A dica que eu dou, ó, é, mano, bate nas costas, tá ligado? Ó, nas costas sempre, ó. Deu o que nas costas? Tudo sempre nas costas, ó. O buff tá com 500 de vida, ó. Você deixa a box, a box se mata, ó. Pei, 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 pei. Ela cuida, ela cuida do trampo. Demorou? Isso aqui você vai ganhar mais tempo. Ah, pelo amor de Deus. Vou tomar no cu. 350, vai. 350 dá bom. Só vem pro lodizinho a pior caixa do prata. Não, 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 não. 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 Puta que pariu, velho. Robô! Filho da puta! Boa! Nossa, vamos perder o jogo, mano. Obrigado pelos cinco meses, meu lindo. Valeu, senhor... Senhor Oblivion Tiki TV. Mano, caralho, por que vocês botam uns links mó difícil, mano? Senhor Hobby Livi. Obrigado, senhor. Vocês complicam o streamer, né, velho? Era mais fácil agradecer os caras lá da Cube. Obrigado, ID. 25, 26, 27, 28. Eu não consegui. Anda, porra! Ajuda eu aqui. Mano, blitz, blitz, blitz. O cara mandou a interrogação com esse filho da... Putado. Olha o TP. Chegou bem. Já outra, já eco. Já vai pra base, já. Falou, desagrei, morri. O cara voltou pra base e... Ai, que cara... Por que Ignite destinsar o jungle? Fica fogo nos caras, ué. Ah, vai tomar no cu, mano. O boneco deve estar nerfado. Não é possível, mano. Esse cara aqui é o solo fácil. Ah, tá. Que troll, velho. Mano, cadê meu time? Mano, o robô é um ótimo jogador, mas quando ele pega pra trollar, mano, não dá pra entender, mano. Ele é tipo eu. Obrigado por ser o cara que você é. Você me ajudou com minha depressão anos atrás. Obrigado por tudo e continue sendo assim pra sempre. Grande Abraco e eu te amo, Yoda. Muki, NHA. Pode banir. Ele rouba. Caralho, que moleque bom. Agora percebo que tu nunca manda salve temático para eu guardar como figurinha. Na moral, o teto vai fazer uma rebelião e tomaremos o poder dessa livre. Gopem Fook chorar. Porque esses salves aí no meio da gameplay é foda, né, velho? Uma coisa é eu estar na fila. Outra hora você pediu o salve do Lula Molusco no meio da gameplay, né, velho? Mais cinco pra despedir e manda o salve do Desmaio Tamo junto com ela. Salve, meu parceiro. Tá salvado. Foda-se! Vai tomar no seu cu. Cara bom. Cheguei agora. Quem é esse do vídeo? Sou eu. Ah, dá e fecha isso. O cara merece ganhar, velho. Tá lá, porra! Uhul! Papo! Caralho! Achei que ia chupar um pau essa hora. Tô safe. Já tava sentindo aquele azedo na boca. Eu vou falar um bagulho pra vocês. Pra me desafiar. No X1, jogando na man. Após eu carregar um jogo autofil, você tem que ter bolas. Mas você não tem que ter duas. Você deve ter no mínimo meia dúzia. Porque puta que pariu, moleque. Eu tô focado. Tô na pegada. Tá ligado? Pelo amor de Deus. Eu tô cuspindo fogo pela boca.